Neste vídeo você vai conhecer o Renault Arcana, um SUV Coupé que a marca francesa não vende no Brasil, mas deveria. Fala meus amigos, Thiago Ventura aqui, estou em Montevideo, no Uruguai, olha só, e vim conhecer aqui numa concessionária da Renault, dois modelos bastante interessantes que infelizmente não tem no Brasil. Um deles é esse aqui, é o Renault Arcana. O Arcana é um SUV do tipo Coupé, tem essa caidinha que está na moda, olha só. Só que esse carro é derivado do Duster, conhecido no Brasil, contudo a marca nunca o ofereceu no Brasil. Mas eu vou te mostrar, porque ao meu ver a marca está equivocada, deveria sim oferecer este carro. Ele conta na dianteira, lembra um pouco o Capture, mas ele tem essa linguagem de design da Renault, conjunto Full LED, que faz esse desenho, bastante bonito. Esse carro aqui foi criado na Rússia, para mercados emergentes, mas ele fez tanto sucesso que ele agora tem em outros países, inclusive aqui no Uruguai. Rodas, aro 18, freio a disco na dianteira, suspensão independente. Aqui na traseira tem também freio a disco, olha só, que interessante. Essa aqui é uma cor preta, acho que não valoriza tanto as linhas do carro. Agora, olha só que carro bonito, sobretudo aqui, olha só meus amigos, essa traseira dele. Aquela traseira do estilo Coupé, SUV Coupé, que tem feito muito sucesso, ficando muito famosa por conta do Fiat Fastback. Mas a Renault tem o carro no seu portfólio e não oferece. Vai entender por quê. Olha só essa traseira, com essa luz de LED, que vai de fora a fora. Fica muito bonito. Logotipo, é logotipo antigo da Peugeot. Lembrando que tem o Cardia recém-lançado, tem vídeo no canal, confira aí na descrição, que já conta com logotipo atualizado. Mas enfim, deixa de ser um carro bastante bonito. E olha só, freio a disco na traseira. Qual que é o motor deste carro, Thiago? Esse carro é equipado com o motor 1.3 TCE, é o mesmo motor 1.3 que é vendido no Brasil. Contudo aqui, ele tem uma calibração que eu acho até mais inteligente. Ele tem 150 cavalos, o torque dele é de 250. Lá no Brasil, a gente tem aqui também o Duster, que tem um motor 1.3 turbo, 170 cavalos, 270 N de torque. Só que ele fica um pouco beberrão. Acredito que essa calibração seja melhor. E o câmbio é do tipo automático, de 7 marchas. Preço aqui, 39 mil dólares, a versão Zen. E a intenso, que é essa aqui, 43.990. O que você acha aí desses preços? Será que seria interessante? Se fizer uma conversão simples, 40 mil dólares, ficaria um pouco elevado. Aqui, meus amigos, bem-vindo ao interior do novo Renault Arcana. Conta com bancos em couro, com boa qualidade, ajuste elétrico para o motorista. Aqui, a gente tem um soft touch, um detalhe bem bonito. Cor aplicado aqui, olha só que interessante, puxador, cromado. Ele vem com som premium da Bose, tapetinho carpetado. Vamos entrar aqui? Olha, ele vem com cluster digital, meus amigos. Olha, que interessante. A multimídia é bem pequenininha, né? Ela se merece melhor. Aqui é um soft touch. Não é aquele touch de muita qualidade, mas é um aplique diferenciado. Porta-luas com bom espaço. Aqui a gente tem um console central elevado. Freio de funcionamento eletrônico. Manopla de... Nossa, que couro gostoso. Deixa eu dar aqui, ó. Ar-condicionado digital. Multimídica pequenininha, olha só. Que legal. Borboleta traz o volante. O câmbio é automatizado de dupla embreagem, é DC de sete marchas. É o mesmo que estreou agora no card. Olha aqui a Leave, Leave dele. Que bonita a chave. Tem um carregador por indução. Porta-trecos aqui. Teto solar. Gente, por que que não vende esse carro no Brasil? Comenta aí. Marca Renault também. Por que que não vende esse veículo no Brasil? E como é que fica o espaço aqui? Tem saída de ar. Ponto de carregamento. É o espaço, de fato, não é dos maiores, mas... Falar com você. Carro interessante. Um couro bastante agradável. O Renault Arcana é um carro que tem 4,53 metros. A distância entre eixos, 2,70 metros. Bastante interessante. E olha só aqui esse porta-malas dele. Vamos ver como é que é. Uau! O porta-malas dele chama bastante atenção. Realmente, é um carro que deveria sim estar no Brasil. Não só ele, quanto também aqui. A gente tem um outro carro. Que é um carro muito queridinho por muito brasileiro. Infelizmente, há muito tempo não está. É um Renault Clio. Esse Renault Clio, por sinal, ele nem é exatamente o último, o último, não. Mas olha só. Que hatchzinho interessante. E é um carro que é um legítimo carro europeu, né? Carro feito para o mercado. Olha só o interior. Cluster digital. Multimídia a mesma do Arcana. Bancos que mesclam tecido com couro. Olha isso aqui. Câmbio manual de cinco marchas. Aquele som típico da Renault de entrada. Gente, que hatchzinho interessante. Imagina esse carro feito no Brasil com preço interessante, cara. Espaço traseiro não é das melhores. É um hatch compacto. Plástico duro. Olha só. Que bonitinho. Renault Clio é um carro que eu vejo muito aqui nas ruas, em Montevideo. E olha aqui na frente que tem DRL com o padrão novo da marca. Olha só. Que interessante, viu? Essa unidade já vai ser para o cliente aí. Bastante interessante. E continuando, porque tem aquela linha que a gente conhece. Stepway, Kwid, fabricados no Brasil. Duster. E já o Duster reestilizado aqui. Também tem chegar no Brasil. Rodas bastante bonitas. E tem também o Kwid E-Tec. Esse carro aqui já é um ponto que eu acho baixo. Ainda mais com tanto carro elétrico chinês que tem chegado. Esse fica um pouco meio deficitário. Mas eu acho o seguinte. Esse Arcana é um carro interessante. O que você acha, hein? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Meus amigos, desde que o Arcana estreou primeiro na Rússia. Eu sempre achei um carro interessante. A experiência de vê-lo pessoalmente, ele impressiona ainda mais. Cor preta, acho que não destaca tanto as cores dele. Mas imagina que ele tem prata mesmo. Ficaria bem bonito, viu? Tá aí um carro que acho que faria sucesso. Tem esse design SUV Coupé que tá na moda. Com Nivus, Fastback. E acho que a Renault no Brasil tá marcando touca. É um carro que tinha que ser lançado. Poderia ter chegado antes. E aí faria um grande sucesso. Agora se lançar, copiou o Fastback, copiou o Nivus, né? Mas enfim, o carro já tá no lineup da marca em outros mercados há muito tempo. Então seria interessante. Imagina. 1.3 turbo, 150 cv, 220 N. Com design interessante, pacote legal. Cara, é um carro que vai sim chamar a atenção. Bem, fico por aqui. Gostaria de pedir pra você dar um like nesse vídeo. Isso aqui ajuda bastante o canal. Também considere se inscrever aqui no canal Carro Esporte Clube. Então é isso. Um abraço. E agora? Fica aí pra conferir esse vídeo. Tenho certeza que você vai gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho